E aí seus voados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do lado da Hort Tiago Reis, Liru Liru, Renan Fiorini, eu Liru Liru Seguinte rapaziada, antes de começar esse vídeo pra vocês mano, eu quero apresentar pra vocês o melhor aplicativo de futebol desse mundo mano É isso mesmo, o aplicativo OneFootball, eu tenho certeza que você já conhece, já ouviu falar É o melhor aplicativo de futebol, mano, da internet, tá ligado? Seguinte, você entrando aqui no aplicativo da OneFootball, você já vai cair aqui no top news O que é o top news? As melhores notícias do momento, tá ligado? Mano, tempo real, tipo, Ronaldinho Gaúcho caiu, se machucou e quebrou o joelho, saiu aqui Mano, Neymar capotou e caiu, normal, vai aparecer aqui no top news Mano, todas as notícias top que você precisa saber, aparece aqui, demorou? Rapaziada, aqui em jogos, hoje, aqui é quarta-feira, 11 de novembro E aqui ó, estão todos os jogos com todos os horários, tá ligado? Ou seja, se você quer assistir um jogo tipo Corinthians e Palmeiras Mano, já vai tá aqui o horário pra você ver certinho e se programar pra assistir, tá ligado? E aí rapaziada, vindo aqui em assistir, lembra que eu falei pra vocês a última vez Que vocês poderiam assistir todos os jogos do campeonato alemão? Agora você também pode assistir no campeonato francês, mano Agora a gente vai poder ver o Neymar, rapaziada Ao vivo, aqui na tela do celular Mano, você assiste em tempo real, o bagulho é sinistro, tá ligado? Sinistro! Então rapaziada, é isso mano, esse aplicativo é o melhor do mundo, é o melhor da internet Então mano, já corre e baixa no primeiro link na descrição do vídeo, é de graça Tem tanto quanto pra iOS e Android, rapaziada Mano, é de graça, é só baixar E lembrando, assim que você baixa o Unifootball Tem como você cadastrar todo o seu time do coração, tá ligado? Então, vai lá, faz o seu cadastro, todas as notícias aparecem E quando tem gol, rapaziada Ele já mostra em tempo real, se você ativar as notificações Mano, é top, é top, mano Vai lá, baixa e fica por dentro de todos os jogos, de todos os jogos, de todos os mundos Tamorou? Então é isso, partiu pro vídeo Gui nobre, liru, liru Mano, hoje vocês três, meus amigos, vão andar no meu 350Z pra fazer tripte, mano Mas assim, ó, é só nós amador? Ou tipo, o Renato vai também? Não, só os amador O Renato, ele não tem fixe Vai ter um Ele não tem limite Vai ter tipo, vai ter um O Renato, eu vou deixar um dia ele de meu Z, porque ele não tem que te anglo, tá ligado? Vai ter uma pontuação assim? Vai, ó Quem vai ser o juiz? Vocês, eu vou ser o juiz Tá, tá bom Ó, vocês vão fazer a pista inteira, tá ligado? Você, você, você? Duas? É, não, duas vezes Ah, é, sei Vocês vão dar duas voltas na pista, cada um Quem fazer o drift melhor, eu vou dar pontuação de quem foi o melhor Não vai estar do dentro não, né? Hã? Não vai estar do dentro não, né? Não, não, um de cada vez Isso Mano, o Renato gravou um vídeo pro canal dele de drift, andar no meu carro, já treinou O Gui também andou Andou a primeira aula, o Thiago ainda não, mas você não falou que sabia? Nossa, quem falou isso? Você Eu Deixa eu fazer drifting no seu carro, eu sei Falou desse jeito? Eu sei fazer o zerinho Então, vamos ver quem sabe fazer as coisas Os homens das crianças, meu irmão É Então eu já vou primeiro já Não, demorou então Vamos Tiaguinho do céu Mano, tá preparado? Mano, de verdade? Hã? Não Não? Tá, coloca a GoPro na cabeça, eu quero ver a sua Suas habilidades, mano Tô Mano, a vez do Thiago Galera, é o seguinte Eu não sou bom Eu não tenho noção Não, eu vou te dar umas aulas em a básica Sempre segunda, freio de mão, embreagem, acelera Terceira não Terceira não Segunda Isso Thiago É você, mano Você e o carro Vai Embreagem, freio de mão Não esquece de apertar a embreagem, tá? Aham Não posso esquecer de apertar a embreagem Isso Embreagem, freio de mão Acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Mano, você tem que dar a embreagem Ai, ai Posta, Thiaguinho do céu Caralho, viado Batiu o bagulho de verdade, mano Estragou, Léo? Você tem que dar a embreagem Ai, ai Posta, Thiaguinho do céu Caralho, viado Batiu o bagulho de verdade, mano Estragou, Léo? Ai, tem um pneu Ufa, tem um pneu Mano do céu Olha aqui Ah não, já tava Não, aqui é lata Thiago do céu Caralho, viado do céu No muro, Thiago No muro Caralho, viado O que aconteceu, Léo? Ah, já matou Ah, risou pra porra Não, já tá ganhando Agora eu quebrei o vento Mas é o reservatório de água Limpador Deixei meus amigos Dirigir o carro E deu ruim Caralho, viado Caralho, viado Renato, cadê o Renato? Batiu o carro, Renato Batiu, mano Aqui não é muro, né? Tô no muro, mano Eu falei Mano Na dúvida Mano, rogou Deu muro, viado Pegou grama, já era Cuidado Tá gravando aqui, Léo? Tá Não, deu ruim mesmo Deu ruim mesmo Foi zoeira não Não é zoeira não Olha aqui Nossa Também 40 metros Tá aqui Ele tá com uma Árvore Fala alguma coisa, Léo Só o parol aqui não Mano, depois você vê o Thiago jogando No simulador Você deixa ele fazer pro seu carro É mesmo Não, mas nós tava indo de boinha Devagarinho Que escorregou mesmo É quieto, cabeça Vai por barquite Tudo aqui Vai por barquite Ei, mais um serviço Quer ir rodando até o box Pode ir lá Pô, mas é verdade Que o Renato falou mesmo Tipo O simulador dá uma base de tudo Meu Deus, eu fiz triste Por causa do Léo foi O Thiago não conseguia Ter uma base do simulador Vai perder o simulador Vai acabar Foi escorregou na grama Ah, rava Viado, mirar pro outro lado Evita só esterçar, tá? Sobe lá Mas aí, acabou? Não vou poder andar mais, Léo? Mano, já vai tirar assim Acabou o vídeo Acabou Acabou o vídeo Todo mundo Tiago Tiago Pô, o Thiago é o pior no simulador Viado Não viam mais no simulador Não, ele foi pro primeiro Mentira, você não usou o simulador Não, não, deixa eu contar Não, deixa eu contar no vídeo Não, eu falei assim Ti, deixa eu ser primeiro Que eu vou gravar um vídeo Rapidão Não, não Eu tô mandando a volta Viado Não, mas na primeira curva Graças a Deus Vocês estão bem Graças a Deus Eu também Devagarinho Fui puxando Vendo Olha que rodou mesmo E aí, tem que trocar o para-choque mesmo Não é Mas é Tipo, trocar uma coisa Agora é jogar fora Isso aqui Problema de junta Junta até jogar fora Caralho, neguinho Vou ter que comprar um farol novo Pra você Vai pôr o body kit aí Vai pôr o body kit aí Mas um farol fica, não fica? Então tem que comprar outro Esses elevatórios de ar que você tem lá Ou... Hã? Isso aí no body kit A gente ia arrancar esses baguinhos da frente É, não presta nada Tudo certo Será que dá pra andar ainda? Dá, leva lá no box Eu vou gravar o vídeo do Sky Eu vou lá desmontar pro centro Fechou Ai, mano E agora? Caralho de drift tá sujeito a isso Isso serve Ó, vamos... Sabe aqui que você nem faz par da frente Isso aqui é uma amizade com... Eu nunca falei que é fácil Eu nunca falei que sei É o quê? É o quê? Não Eu vou dar a sua, cara Tá aqui que eu sei Que é só você acelerar e só sai Não, mas é pro vídeo, mano Internamente, eu mesmo não sei Tiago, fica aqui, mano É uma amizade Eu nem peço pra andar Você vê que eu não peço? Tô vendo É que aqui, tipo Vamos fazer um monte Eu falei Vou, né, mas foi culpa minha Eu bati Ainda bem que ele assume A culpa era minha de impressar o carro Partiu Mas eu tenho... Fiquei com medo, mano Ficou com medo? É Você se machucou? Não Bateu alguma coisa? Não, fico com medo de te chapar mais mesmo E quebrar Graças a Deus só pegou o para-chore E não foi nada que mais É, rapaziada Graças a Deus Eu não tava rápido É, tava devagar Só retou, tá ligado? Pô, Tiago, sim Eu escuto, eu tava lá em cima com o Eric Médici Pô, o pior que pegou o barulho, não E não parou Foi Pegou um barulho, daí eu olhei pro Eric e ele fez assim E o Eric fez assim pra mim Ah Sai correndo, diabos Mano, mas isso aí acontece, Ti Ah, mas eu não queria que tivesse... Não, eu também não Você acha que eu queria que isso aqui tivesse que você acabou com o meu carro? Meus delicórdias, Tiago, mano Correr com as peças Olha aqui Quebrar Aqui, gente Pega minha farol aí, Tiago Esse aqui é o G6 Esse aqui é o velho que é pra próxima Rapaziada, mano Meu carro, infelizmente, aconteceu isso? Vamos levar lá em cima? Eu te nevoi lá em cima Tinha o carro da pista Às vezes os caras querem andar Tiaguinho, você tá vendo que é difícil, né? É, mano Mano, sorte que não aconteceu nada Ah, não, mas de verdade Eu sempre falo brincando E tal, não sei o que Mas... É difícil, mano É, velho Na moral, mano É difícil É, mano O bagulho arretou Pegou... Não tem o que fazer Não, mano Não tem Na verdade Tipo, você tinha que ter ido pro outro lado Tá ligado? Mas ele rodou pro outro lado É, não Eu sei Aí, tipo Pegou a grama Fiquei já sem reação Ó, mano Ainda bem que o carro tá andando Se não aconteceu nada Eu ainda vou fazer drips com ele Só que meus amigos não Meus amigos Vão ficar pra outro dia Porque agora meu coração já tá batendo Com arrependimento de você ter gravado esse vídeo, parece? Tchau, mano Aconteceu Coronado Desculpa se eu atender lugar Se eu não fosse pagar Mas eu vou pagar Ah, vamos pagar Pra pagar mesmo? Vou, vou O dia que você for voltar ali original A gente pede farol novo Demorou Mano, chegamos aqui, ó Vamos ver Começou a chover ainda Isso aí é pior Mano, vamos abrir aqui o porta-porra Ó, vou abrir aí o capô Pra ver se tragou Não pegou o capô nada Porque tava devagar, né, mano? Não, tava, tava Ai, mano Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Segura aqui Nossa, mano Meu óleo Tava aberto Meu óleo tava aberto Tava usando óleo Também que eu vi Gente, cadê meu bagulho? Bom Não, o farol ele já vai tirar tudo mesmo A gente tira e depois nem pega outro Vai pro barquinho Bom, o farol O farol realmente quebrou Acho que vou passar umas fitas isolantes Só pra não entrar água dentro Senão vai estragar os bagulhos As letras Acho que é só a capa do farol, Tio E é só a capinha Ih, mano, o para-choque já era, velho O para-choque já era O para-choque é esse bagulho de água aqui Mas é o limpador de para-brisa Então Ele vai tirar Vai tirar na hora de colocar o body kit Rapaziada, o que é body kit? Que eu tanto falo no vídeo É isso aqui, ó Body kit, rocket, bunny Eu vou colocar Deixa o carro mais largo, né? É de ar Eu vou deixar o carro com mais cara de Carro de drift, tá ligado? Mano Drift, acontece isso O Renato quebrou também, ó É Ó, o Renato pegou um negócio no carro também, ó E quebrou o rocket bunny dele Essa peça aqui, ó Pode ver Quebrou Mano Só que o set Mas tá no muro, mano Isso, isso Se não tivesse os pneus Aí tinha chapado o muro Não, aí tinha chapado o muro Mano do céu Mati, eu não tô chateado Eu sabia do risco É Você é um aprendizado Que sirva de aprendizado sempre Não pego Já não pego Já não pego Porque eu tenho medo, tá ligado? Mas eu tava tão confiante, mano Eu vi, mano Eu vi Só que daí a hora que você senta ali dentro Você fala Nossa, tô no carro do cara Mas você não pode errar Mano, ó Eu vou chegar lá em cima e falar E aí, rapaziada Quem quer dar no meu carro? Eu acho que ninguém vai querer, mano Será? Eu acho que os meninos não vão querer Eu também acho que não O Renan andou bem O Renan andou bem, mano Ele acabou de andar, velho Ah, o que será que tem comigo, hein? Eu acho que você foi muito confiante O Renan, ele deu umas voltas na pista pra ver O C já saiu mandando, tá ligado? Mas nem puxei muito o freio de mão Mas o carro, ele faz o que ele quer Ele embicou e foi, tá ligado? Tipo, na dúvida, acelera Você freou Lembra que eu te falei um dia? É, eu freiei Um dia, ó Um dia a gente teve esse papo Ti, se você mirar pra um lugar O nosso instinto é freiar E o drift é acelerar e virar Se você freiar É acelerado, né? É, ele ia, tipo, continuar o drift Porque ele é blocado Ele joga a bunda pro outro lado E se você é reta e freia A velocidade que tá O freio, ele não segura E ainda pega na grama Quando pega na grama, ele vira um sabão Vai É, foi isso que aconteceu É, Ti Mano, não fica triste Vamos subir lá Fumar uma narguinha É, não fica triste de verdade Mas que eu fumo, assim, foi Não, na moral Eu vou montar um roxinho pra você Pra você ficar mais tranquilo Não, eu também Eu tô com você, Ti Eu também quero Segura aqui Tô triste, mano Vem cá, Ti Que bonitinho Não, mano, eu fiquei triste Não, isso aqui, velho Eu só não tô tão triste assim Porque você realmente já vai desmontar Se você não fosse É, realmente Mas, mano, na moral Isso aqui é bem material A gente conserta A gente trabalha, a gente ganha As idadas que a gente vai dar daqui um tempo, mano Vai ser muito mais legal Do que nesse momento, tá ligado? Verdade Mano, imagina Eu vou comprar um carro pra mim Eu vou bater ele Pode bater Eu vou comprar uma BMWzinha assim, ó Vou bater Não, mas por que você vai bater? Porque você bateu o meu Aí você vai ter que pagar o meu também Mas nem lê Mano, isso aqui é meu carro Estragado Estragado Mas, mano Eu vim pra Larbários Já sabendo que poderia acontecer alguma coisa É drift, é normal Se eu quisesse um carro inteiro Eu não trazia o carro pro Drift, tá ligado? Então, justamente Eu não vou ficar bravo com você, Ti Tamo junto É nóis Mas tudo certo, tá? Só paga um farol Perder, vacilão Paga um farol? Quanto será que custa um farol, hein? Vou ver nesse vídeo Uns 10 mil, tá, Diego? 10 mil Vamos só pesquisar aqui Por curiosidade? É, por curiosidade Mano, tá top Esse moleque tava doido pra andar Acho que agora ninguém vai ver Que ele ia usar O Gui tava louco pra gravar esse carro Louco Mano, eles acabaram de andar, tá ligado? O Gui nem andou O Renan acabou de andar E ele queria andar de novo É isso, mano O Renan tá me dando bem? Deixa ele andar, faz o vídeo Mas eu não sei se tá pra andar O Eric falou que quer desmontar Vamos ver, mano Vamos ver Tá pingando a água ali, né? É, ele quer tirar o para-choque agora Quer depenar, meu cara Coitado dele Ele quer tirar tudo isso aqui, ó Bora lá, bora lá, bora lá Deixa eu ver aqui quanto que eu sou farol Bora Pesquisando Você acha pra comprar? Vê se acha pra comprar É, parece que não tá tendo É, então Acho que nem acho Ó, igual essa BMW aqui, ó Sem farol Já pensou meu carro É, você não tira, né, mano? É, já pensou meu Não, tira, tia Claro que tira Depois do amassado que bateu aqui Arrancou na pancada O Renato não tem mais, né? O dele é feito de ledzinho, né? Não, tem também Tem farol? Tem É só eu que não tem mais, tia Vamos subir lá em cima, vai Bora Quer dar uma voltinha no meu carro? Eu quero Sério? Eu quero porque eu consegui, né, Léo? Pra quem não é, ninguém tá entendendo Mas eu consegui fazendo Eu não vi você fazendo Então Pode dar pra poder, não dá ou não? Agora eu não sei O Eric falou que ele dá uma desmontada Tirar o A peça podre que o Thiago deixou? Ih, Thiago O Thiago falou assim Igual uma baçã assim, sabe? Você derruba e corta só a parte podre É o Z do meu Tiago, eu não puxei Eu puxei o O fredebol uma vez Ele não fez uma curva bonita Uma curva? E já tava meio magoado aquela parte O Leandro deu umas encostadas, né? Deu Ele já Não, o primeiro Mas não chegou furar o reservatório d'água Não, não chegou aqui Na hora que bateu O Thiago falou Não, foi de boa Foi nos pneus Eu falei Eu, Thi Foi no muro Aí ele Não Foi nos pneus Aí o Thiago Amassou o paralama Ele já tava Depois do paralama Eu falei Um título de vídeo pra você Ah, é E o farol quebrado Não sei Não achou ainda Só na China É, moiou Não, na China eu tenho contato Ah, sai fora Pô, eu tenho Sério? É Não demorou, então Liga pra ele, então Liga pra ele A saga continua Em busca do farol Do meu amigo Ô, pai Eu Que ficou sabendo Que o Thiago bateu o carro Não, meu Deus do céu Basta a China O carro Mano, eu só ia finalizar o vídeo agora Segura aqui, Renan Não, eu tô É? Vai devagarinho Estilo de pai, né? Vai devagarzinho, pai Acabou com o carro Meu Deus Mas o Thiago é meu amigo Eu não vou ter raiva dele Ele só vai ter pra pagar Pai, Thi Mano Depois você vê, pai É sério Foi louco? Você quer descer, ver agora? Não, vou ver Vai descendo, já te alcanço Já Não tem problema De verdade mesmo De coração Não, eu tô ligado O que estragou Vai ser ser consultado Porque a gente trabalha Ganha dinheiro pra Pra ter as coisas Pra ter lazer E você? Trabalha pra pagar O que você quebra É, mano É, mano É isso O Thiago tá magoado, Thiago Vamos tomar um rostinho O que você tá fazendo? O que eu tô falando aqui? Quem tá comando masculino? Na moral, mano Não fica triste, mano Na moral Eu tô triste, mano Calma aí, gente As vezes não é nem triste Pelo carro Que dá pra arrumar Mas tipo assim Isso dá uma atrasada, né? É, mano Porque não acelera E na dúvida acelera Eu aprendi isso Mano, acontece É que eu fico brincando aqui no celular Do que eu fico brincando aqui no celular? É, né? É, né? É, né? É, né? Mas de BMzinho eu fiz tão bem, mano Zero 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 Agora você tá na pista Essa pista é barba Ah, mas todo mundo bateu um dia Vai bater, mano É, mano Eu bati no primeiro dia É Eu tô ligado É, mano Bati no pneu Mas você bateu com o suco Não foi por causa dos outros Thiago, não fica triste Tamo junto Alguém vai falar que você monta o meu hosch? Eu monto, eu monto Eu monto, deixa comigo Deixa comigo Vai lá, então Monto um hosch Meu Deus, mano Vem cá ver, vem cá ver Olha a reação dele, mano Nossa, mano Vai ter que meter uns boring kids Rapaziada, eu juro por Deus Não tô bravo com o Thiago Eu deixei o carro na mão dele Pra ele aprender a fazer drift Isso eu sei que ia acontecer Eu já sei que eu falei isso um monte de vez Só que, velho Essas coisas acontecem Eu não tô triste de verdade Eu gosto do Thiago pra caramba, mano O Thiago é um dos caras que eu mais considero Na minha vida, tá ligado? Tipo, todos os meus amigos Se acontecesse isso com qualquer um Com o Renan, com o Gui Com o Renato Com qualquer um Ah, isso é fantástico Mano, eu juro por Deus Que eu não ia ficar bravo Na hora eu fiquei espantado Porque na hora que você vê o seu carro batido Você não espera, né? Você não espera que o bagulho estragou pra caralho Mas depois que já estragou, filho? Não tem o que fazer Mas já não tem o que fazer Mas ó, eu joguei aquele simulador, Léo É difícil Mano, você joga lá o simulador É igual na vida real Falou assim que é igual Eu falei, meu Deus Eu não ia conseguir fazer nada O que vocês fazem Rapaziada Eu vou deixar nesse vídeo por aqui Meu carro, infelizmente, quebrou Daqui a pouco o Eric vai desmontar tudo aqui Acompanha todos os vídeos no canal Que aí eu vou mostrando pra você O que tá acontecendo com ele Demorou? Então é isso Vou deixar no vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou Valeu Falou Fui Bom, eu sei que vocês gostam Que eu volto depois do vídeo Só pra lembrar Que eu não vou mais fazer drift agora Nesse momento Meu pai olhando Nesse momento Porque o Eric falou Pra me dar uma esperada Que ele vai ver o que aconteceu com o carro Às vezes pode ter acontecido De estragar alguma bandeja lá atrás E o carro quebrar a direção Então, mano Melhor deixar quietinho O Eric vai dar uma olhada Eu esqueci de falar isso no vídeo Tô falando agora Antes que eu finalize Demorou? Então é isso Valeu Falou Tchau.